Música Começar o dia vai ser ótimo assim Música Eu tô numa mistura de sentimento de medo E ao mesmo tempo fascinado com isso aqui Porque realmente é uma experiência muito diferente Música Vai daí Animal Mais bonito que isso aqui ó É só as barrinhas de ouro Valeu menina Valeu menina Obrigado por esse passeio Deja amor Acho que o castigo já tá na rotina de vocês Não tem muito o que explicar Então ovo de codorna Imagino que vocês sabem o que fazer Eu tô fazendo a lula, alho e agora ovo de codorna Isso aí nem mais meu marido vai me querer Precisa tirar seus sentimentos na cozinha também Coisas pessoais não entram na cozinha Exatamente, eu sou totalmente Não, mas fazendo isso pra pessoas não é certo, Mari Eu vi você faz várias vezes Val, ela faz pra você? Faz várias vezes Várias vezes Essa não é mostrando respeito na cozinha Eu falo grosso mesmo Não gosto de mimimi Tipo, não precisa fazer um drama com todas as coisas Tomari é mandona Muito mandona Mas ela tá esperta Porque ela tá bem Calculando todos os movimentos no grupo Ela tá posicionando ela certinho E ela agora tá vindo pra nós Não deixando a Isa Largando a Isa Você sente uma paz assim Não tem aquela adrenalina É uma paz assim Parece que tá tudo parado Tem ninguém mais Tá só você lá em cima E tá tudo pequeno Não, é muito bom A sensação de liberdade é única, sabe? Meninas, desculpem, mas foi muito bom Obrigado, continuem assim, amor Vamos ganhar, vamos ganhar Você tem que passear também, cara Na hora que a gente chega do passeio do balão A gente já sabia que o bicho ia pegar, né? Eu fui dar um abraço nela Que a primeira coisa que eu queria fazer É um abraço Ontem eu não tinha que te abraçar antes de eu ir A gente tinha conversado Vai ter uma vez comigo? Vem cá, vamos falar aí Só na hora, os dois Vem cá, vem cá Eu tava com medo de tomar uma bronca Quando eu chegasse Que eu olhei pra ela E falei, pronto, agora Agora eu vou tomar uns tapas da mulher Vai tá com um rodo de macarrão esperando, escondido Ontem eu fiquei muito titeada Porque com você E com uma coisa que você fez Que eu não gostei Porque assim Tipo assim Tem três cartilhos que a gente tá jogando E tal E a gente é um casal, né? Só que quando a gente ganhar Eu tenho que ficar feliz com a minha equipe Ficou feliz Eu não vou deixar de ficar feliz Eu gosto desse joguinho de aqui Vamos matar um ao outro Se f*** E lá fora Não Então é assim pra ser competidor Então você nem fala comigo Nem fala comigo, cara Você fica na tua que eu vou ficar na minha E assim vai ser melhor Olha, como que você tá comigo? Eu não fiz nada Você tá comigo Você tá até chorando de raiva de mim Eu tô chorando de raiva Tá com raiva de mim Eu não quero que você entram na pilha deles Que eu não entro na pilha delas Eu não converso com ninguém E se for pra ficar De ele ficar indo lá Num laude Ah, e fazendo joguinho Entrando na onda dos meninos Então vai o seguinte Fica no seu confinamento Que eu fico no meu Você tá esquecendo Que o estresse que a gente tá Então, então Então você tem que ser mais consciente Eu não descontei Não sei hora nenhuma Eu não descontei Não, ó Tipo, quando eu vou falar? Não, se for uma coisa que eu vou falar agora Se for pra gente entrar em contenda aqui Eu vou pegar minha dona E vou embora pra casa Aqui continua sendo A Ana e Renan Só que a Ana e Renan Que é da equipe vermelha E o Renan Que é da equipe azul Mas a gente não pode deixar isso afetar Nós conversamos disso Antes de entrar aqui Eu tô entendendo até agora Não precisa da puta comigo Sabe que os meninos Entram na mesma conversa Então não tem nada a ver, ué Tem nada a ver Tem nada a ver Nada a ver Você tá com Com minhoca na cabeça aí Ela é brava mesmo Mas eu domo a fera Boa tarde Boa tarde, chefe Hoje eu espero de vocês Um serviço perfeito Entenderam? Bom, pessoal Agora eu vou passar o menu pra vocês Nas entradas Camarão com flocos de arroz Creme de batata Com shiitake crocante E involtini de salmão E queijo de cabra Primeiro prato Fettuccine Alfredo Nhoque alla romana E risoto de gorgonzola e ervilha Segundo prato Poupetone E magret de pato Com purê de batata e radíquio Na sobremesa Hoje vamos ter tapioca Vamos lá Duas horas pra abrir o restaurante Durante o pré-preparo Valdiceia mostra uma técnica Diferente de cortar cebola E coloca um pouco de água na boca Essa aqui você branqueia no... Hoje a chefe Gilda Fica mais uma vez no meu pé É impressionante Você vai ficar uma exemplar inteira Não falando com ninguém Em cima da bancada Ah, tenha paciência com a chefe Gilda Você tem que tomar cuidado com o sal Não, não, mas você não vai colocar na massa agora? Alguém aqui nunca fez magrer? Bruno, o que é que é o seguinte, ô Rodrigo Coloca a temperatura dele no forno, é melhor Eu não coloquei a temperatura, ô Não, mas eu não posso tirar tudo isso aqui Porque a hora que você for tirar a gordura dele Ele pode fazer assim Cara, o menu de hoje tá super legal Super bem montado Gente, tá quase finalizado ali Não, eu faço o beijinho agora Eu posso deixar que eu termine ele Porque ele não tem mais nada pra fazer Vamos nessa, galera Tô abrindo o restaurante, hein? Armando As portas do Hell's Kitchen se abrem para o quarto jantar da temporada Entre os convidados, os jurados do quadro 10 ou mil do programa do Ratinho Meninas Sim, chefe Hoje é a vez do lado de vocês Receber convidados especiais A gente tá recebendo os jurados do 10 ou mil Aqui na mesa 5, por favor Não me façam passar vergonha Sim, chefe Sim, chefe Obrigado Bem-vindo O pior problema de ter gente famosa Que a gente vai servir É que o chefe parece que exige mais Mas no meu conceito, todo cliente tem que ser especial Então, ó Pra mim todo mundo é igual Não interessa se o cara é famoso Mais uns dois minutos já Dois minutos? Pode colocar o camarão? Pode Com essa consistência o creme de batata, né? Eu queria um creme liso e bonito Olhando daqui eu já vejo o c*** que tá isso aí Só pra primeira mesa pra terminar aí, Zé? Só o envoltine Só o envoltine e a envoltine tá quase A gente vai empratar já Hoje eu tô com o Zé Maria na praça de entrada É um cara que eu já tive problema com ele Na verdade ele teve problema comigo E espero que ele fique tranquilo a noite inteira Porque eu não quero mais problemas na cozinha Tá líquido assim? É, não foi o que fiz, vou corrigir E por que tem gosto de peixe a mel e não de queijo? Eu não usei todo o queijo Desculpa, chefe, não foi o que fiz Por que não usou todo o queijo? Porque não usou Pega o queijo lá, corre, corre Pega o queijo Por que botou na massa se a receita não mandava botar na massa? Errei Perdão Perdão E agora eu vou servir essa c*** de creme Porque você errou no misapômetro Não, eu não tirei muito Eu coloquei um pouquinho menos só Um pouquinho não tem gosto de nada Vai provar o delas Bom, não foi muito Foi um detalhe É, tão pouco que esse creme tem gosto de p*** nenhuma Bom E ainda tá líquido É, não, segura Segura aquele motinho lá Vamos engrossar isso aqui E aí Vai sair alguma coisa? Vai, chefe Vai, chefe Quanto tempo? Dois minutos, chefe Montagem Dois minutos ainda A comunicação foi boa Conseguimos todas nos superar em todos os quesitos ali dentro Quem pediu pra cortar em tira assim? Quando o chefe fala que o shiitake foi cortado errado Eu pensei, será que eu sou burra demais e não prestei atenção? Na foto tava em tira, chefe Na foto não tá em tira Eu falei bem que quando ele for pequeno assim você vai cortar no meio E quando ele for grande você vai cortar em quatro Não em tiras Então vocês refaçam isso aqui Vamos lá meninas, não desanima não Vamos lá Vamos lá Na mesma hora eu já tento refazer e consigo mandar o prato E a partir de então nossas entradas ficam todas certas O primeiro é dois camarões e um envoltine É a primeira mesa, vamos? Vamos, vai, solta a próxima Ô, quem tá fazendo envoltine aí? Vem aqui Completamente cru a massa Sai outro agora, chefe Sai outro já, não é agora É um prato que por mais que pareça simples Ele tem vários pontos críticos que A pessoa tem que ser um bom cozinheiro Pra poder passar por cima desses pontos críticos 20 minutos nessa p*** de entrada Quero que volta, chefe Ah, você não quer que volta, mas também não quer que vá pelo jeito, né? Renan, esse envoltine sai agora ou não? Pra não sair cru, tá? Espera um pouco pra não ir cru pra mesa e não voltar Posso montar os pratos? Não, ainda não, espera eu tirar Vai, Renan, tô montando o prato aqui agora, tá? Não dá pra esperar mais, tá? Quanto tempo pra próxima mesa? Quanto tempo? Renan, é com você Vou conferir no forno agora Mais 4 minutos, chefe Com 4 minutos eu vou atender essa mesa em mais de 20 60 na massa Que não é bom Vai ver quantas mesas as mulheres já soltaram Ei, vou atrasar a massa, hein? Inclusive sabe quem? A sua noiva Porque eu prefiro mandar 100% certo Atrasando um, dois minutos Do que eu mandar o envoltine cru E ele voltar e eu tenho que mandar outro Voltar cru, mandar outro E assim eu poderia até acabar com as minhas massas Tá economizando ervilha por quê? Pode botar mais Não tem problema É? Risoto só tem ervilha e gorgonzola Beleza Não tem gosto nenhum de gorgonzola Gorgonzola é marcante Gorgonzola é marcante Você conseguiu fazer um risoto Sem marca nenhuma Coloquei gorgonzola Tá cheio de gorgonzola aqui Eu acho que o Júlio sempre tá prestes a explodir E você não sabe quando e por quê O que você tá fazendo com isso aí? Eu vou montar o nhoque E aí você deixa ali Você já montou o risoto Você monta o nhoque primeiro Depois você monta o risoto Já ouviu um ditado que o risoto não espera ninguém? Sabe o que é essa c****? Vocês tentarem montar três mesas juntas Por que não faz uma por uma c****? Tá bom, tá bom Falei uma vez já Tô repetindo Agora fica Esse monte de risoto parado aqui Esse aqui tá quente Esse é um só pra primeira mesa E como é que você consegue montar com essa categoria toda aqui? Parece uma... Toma esse aqui que tá bonito Tá bonito Esse aqui tá bonito Toma tá aqui que eu faço outro Mesa quatro liberada Um nhoque e um risoto Sim, chefe Sim, chefe Vamos, vamos isso Dividir a praça com a Val É tranquilo Porque pra mim aqui tá sendo um trabalho E eu acho que trabalho Você não pode levar qualquer problema pessoal Que você tem com a pessoa Val O nhoque já tá no forno Tá, vamos liberar aqui A Isabela Hoje ela me ouviu Eu fiz de tudo Pra A massa dela não voltar Segurei o máximo que eu podia O risoto Por que que o risoto Tá escuro E tá com gosto O que que você colocou aqui no tempero? Só o caldo Não, não Caldo de legumes Sem pimenta nenhuma, chefe Porque essa cor de risoto aqui Não tá boa mesmo E outra coisa Não vai gorgonzola nesse risoto? Sim, já finalizei com gorgonzola, chefe Finalizou, só que não tem um p*** nenhuma de gosto de gorgonzola Vamos colocar mais, chefe Não, Val Vai Ô, meninas O que que é isso aqui? Dois nhoques, chefe Não, não, eu sei que é o nhoque É uma p*** do nhoque Não é nhoque Vamos refazer, vamos refazer Como é que eu vou servir esse risoto? Não vai servir, Val Como é que eu vou servir essa massa? Não vai servir Essa p*** desse nhoque Ela disse que teve uma dificuldade com o nhoque E o nhoque fui eu que fiz O nhoque também é um nhoque A gente tem que focar no que a gente vai servir pro nosso cliente Tem que ser maravilhoso Bem na mesa dos meus convidados, né? Desculpa, gente, vai sair Vocês sabem que eles dão nota, né? Por que que tá desmontando tanto isso aí? Oi, o meu nhoque? Tá mole, p*** Eu vou pegar o... O que tá na geladeira Que já tá mais tempo Porque esse daqui ficou aqui fora Não deram o ponto certo dele Oi, a Mari Teve um erro um pouquinho mais grave Se eu não soubesse me virar bem ali no nhoque Não sairia nenhum Porque tava meio mole a massa Eu prefiro mandar a coisa certa Que demorou um pouco do que tá Que se o meu nhoque tivesse na mão de outra cozinheira Talvez a cozinheira não tivesse capacidade de melhorar Então, ainda bem que o nhoque tava na mão da Isa Massa Eu acho que quanto mais cobrança, mais você se cobra E mais o prato sai melhor E foi isso que aconteceu Isso aqui é o risoto Tá vindo com a massa, chefe Deu no que deu A gente conseguiu soltar tudo Risoto Imagina Fettuccine Gente, só verifique a temperatura, por favor E o ponto, tá? Tá ok? Tá quentinho, no alívio? Tá Esse risoto tem cara De que já tá aí esperando há horas Tô bem de tirar ele E por que três, se são quatro por prato? E o risoto tá aqui Fazendo aniversário já Parabéns pra você Nessa data querida Um ano já fez aqui, ó Vou tirar outro risoto, ó Tô p***o da cara Tá, ué Me beijo Alguém tem pra soltar aí? Vai Mesa, chefe Mesa seis Sentiu, chefe Mal passado não é cru Tá bom Ah, todo mundo fala Ah, pato, é tão fácil, tão fácil Você sabe Você tá colocando no forno? Não Por que não? Por que não termina de dar o ponto no forno? Eu não fui querendo abrir o forno Alí fui usando lá Mas eu vou Preciso Tá Desculpa, chefe Primeiro você vai empanar Tá Pouco ovo Você vai passar na farinha de rosca Tá E aí você vai dar a grelhada lá Lá onde? Lá na frigideira Depois você vai... Na salteze Ah, tá Tá, beleza Hoje eu e o Léo Estamos na Praça das Carnes E vamos executar o Magrê E o Polpetone Rodrigo Parabéns pelo ponto do pato aí Obrigado, chefe Agora eu tô confiante O pior já passou O primeiro prato sempre é o prato que é o... Que você não sabe se você tá no jogo ou se você não tá no jogo Agora é só manter o padrão Um milagre 100 ou 19 Obrigado.